Bom dia, boa tarde, boa noite mundo, sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bilo, Biene, na Suíça, hoje segunda-feira, dia 31 do 10. Bom, agora eu coloquei com o casaco, mas agora me deu calor, mas fica tão bonitinho assim, melhor, porque esse é o nosso... Eu acho muito gostoso a naturalidade, acho que as pessoas... Eu gosto muito da parte natural, então vamos lá compartilhar a tela. Bom, estão vendo? Sim. Está vendo, Daninha? Olha, estamos no 123, no livro, a Lei de Não, a Marinette, ela tem um livro, mas eu não sei se é a mesma página. Eu acho que é. É porque eu estou com a cópia. Não é? O meu também é 123. Meu também. Não é? Pronto. Então, gente, veja só que interessante. E ajuntou-se... Nós estamos ainda no semeador. Vocês sabem, nós estávamos até conversando, que é uma parábola que, particularmente, eu gosto muito. Muito. Tem muita coisa para ser trabalhada no semeador. E não é pouca coisa, não. É muita, muita coisa. Então, veja só. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus, capítulo 13, versículo 2. Observem que, às vezes, é uma diferença grande entre o português e Portugal para o brasileiro. Mas eu noto que os portugueses de Portugal, eles falam assim, ao pé. Quando eu li, eu lembrei logo, ao pé dele. O que significa para vocês esse ao pé dele? Vamos traduzir. Junto dele. Certo. E ajuntou-se. Observem que o português, ajuntou-se muita gente junto, perto dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. Se assentou. Nós sabemos que tudo isso é simbólico. Então, eu gosto muito do estudo do miudinho. E quando nós estávamos comentando já há algum tempo sobre esta parábola, aí até a pessoa responsável falou assim, gente, o que vocês acham que significa o barco? E ela falou que o barco, veja, e ajuntou-se muita gente junto dele. De sorte que, entrando no barco, esse barco, nós estávamos conversando, que pode ser o corpo físico, pode ser a saúde, dificuldade ou dificuldades, família e o nosso dia a dia. Então, ajuntou-se muita gente perto dele e entrou, entrando num barco. Esse entrando num barco, também está entrando em sintonia com Jesus. Observe que, se nós... Cada palavrinha, gente... Eita, está todo mundo caindo. É minha... Ô, Marilé. Mas aí... Deixa eu ver quem caiu. Foi, mas a internet não está? Você está aí? Eu estou aqui, eu estou aqui. Então, pronto, está tudo bem aí, né? Está. Pronto, aí, Marilé. Entrando no barco, esse barco, nós estávamos conversando, que pode ser isso, o corpo físico que está... Eita, Vaninha. Segura, pião. Segura a tua internet, Vaninha. Segura, pião. Gente, para mim, é uma satisfação estar estudando. E vocês sabem que eu não vou dar o teu olhar de... O fato de eu ser assim não significa que eu não deixe de ser séria. Então, para mim, evangelho é alegria. Olha, então, entrando no barco, pode ser o corpo físico, a saúde, a dificuldade, ou dificuldades. E o nosso dia a dia. Eu achei tão interessante quando nós estávamos conversando sobre o barco. Assentou-se. Olha, entrou no barco, assentou-se. Quantas vezes aí, Marinette, é agora? Vamos conversar aí. Trazer, Marinette, seu Dilson. No nosso dia a dia, nós temos que realmente assentar-nos. Porque senão, minha irmã, o barco afunda. Nos turbilhões, no tumulto, na vida, nessa escola da vida, nós estávamos até conversando. Se nós não tivéssemos a fé, a doutrina amorosa, essa esperança que temos com a doutrina, eu não sei o que seria de mim. Aliás, desculpa, eu falei nós, mas eu sou eu. Eu não sei o que seria de mim. Porque são tantos os desafios que ocorrem, que eu fico pensando assim, peraí, meu negócio está pesado para o lado daqui. Às vezes está... Gente, vocês já mataram? Poxa, Edivane. Eu tinha afundado. Duas vezes, Jânia? É, porque está chovendo muito aqui, caiu do computador. E aí eu não queria perder, eu pus no celular. Aí agora eu vou sair aqui. Ah, eu gostei desse negócio, hein? Pô, é mole? Vou ter que aprender a fazer isso. Eu vou aprender a fazer isso aí, viu, Marinette? Andando no computador e já deixa ligar o celular. Eu vou ter que aprender. É, porque eu falei, agora eu vou perder tudo, porque está chovendo e caiu assim, ó, tchum. Aí eu entrei pelo celular, já saiu. Ah, entendi. Eu não queria perder. Então, vejam, gente, não é bom essa simbologia do barco do nosso dia a dia? Quantas são o tumulto, as tempestades que ocorrem na nossa própria vida? E as dificuldades que nós temos? Porque a juntar-se, ou está, veja, ele, gente, interessante, se aproximou dele, a multidão. Ou seja, a juntou-se muita gente. Quem seria essas pessoas junto dele? De sorte que, entrando no barco, quantas pessoas aparecem na nossa vida, gente? Abafa o caso e a nossa família, hã? E a nossa família. E são assim, eu acho interessante quando... Porque nós temos... Eu aprendi esse negócio do quadradinho, eu não sabia mexer nesse... Falar esse negócio de quadrado, não. Agora que eu aprendi a falar quadrado, agora eu falo toda hora. E às vezes ficamos no nosso quadrado. E não observamos que as outras... Não observamos que as outras pessoas estão também querendo se aproximar de nós, só que nós não permitimos. E a saúde, gente? E quando a saúde bate a porta aí? Quando há dificuldade na saúde? E como a gente fica? E como ficamos? Será que permitimos que essas pessoas fiquem realmente próximas a nós? Estamos serenos no barco da saúde? No barco da dificuldade? E multidão? Vamos entrar em sintonia quando estivermos com dificuldades. E toda a multidão estava em pé na praia. Observem. Isso é Mateus 13, 12. Ele adentrou, entrou no barco e as pessoas ficaram em pé. Para receber o ensino. Significa que essas pessoas já estavam preparadas ou estavam carentes, estavam receptíveis para estar percebendo o que Jesus queria dizer. E aí, o que vocês acham aí do barco da vida? Como estamos no nosso barquinho na vida? Tocando o barco. E às vezes tem essa melodia, vamos tocando, empurrando com barriga, que a gente fala muito no Brasil, não é isso? É. Pronto. Vamos, então, contextualizar, porque eu vou trazer o vinho de luz. Vocês sabem que eu gosto muito, eu admiro muito esse médium. Eu acho muito gostoso como o Emmanuel nos traz. Então, eis aqui um atestado fiel das ações de quem possui autoridade moral. Olha, percebemos que todo coração que se lança ao esforço de renovação e trabalho efetivo no bem, ajunta outros corações em torno de sim, sem restrições de qualquer natureza. Olha aí. Vê a sintonia? Entenderam agora a sintonia que nós estávamos conversando? E aí, Marinete, entendeu? Não é mais fácil assim, não é? Não é isso? Não é isso? Então, nós, será que damos a oportunidade de entrarmos no barquinho de Jesus? Desta forma, a multidão, carente de segurança e amparo, aproxima-se de Jesus, atraída pela sua poderosa vibração de amor. Olha, gente, que coisa linda. Como, será que, como nós estamos comentando, nas dificuldades, temos essa vibração de amor? E a caridade para a caridade para conosco mesmo? Estamos sendo caridosos conosco? Ou só estamos deixando que o barco siga no tumulto da vida? Muitas vezes, nós esquecemos, queremos, eu gosto muito da simbologia galinha, colocar a galinha, abraçar todos os pintinhos e colocarmos abaixo das nossas asas. E isso é tão natural que, quando temos principalmente uma simpatia, é como queremos que todas as pessoas estivessem perto de nós. Mas, a juntar essa pessoa, digo, a juntar, foi que está comentando? Em que sentido? Em que sentido? Essa galinhazinha que está abraçando os pintinhos, em que sentido, em que sentimento é esse? E dizemos, ah, não, eu sou galinhazinha, eu quero abraçar todos os pintinhos. Que tipo de sentimento? É verdade? Será que é o carinho, a atenção? Ou a carência mesmo que nós temos? Ou até mesmo o egoísmo? Assim, não, eu gosto de Vânia, eu gosto de Marinette, eu quero que elas fiquem perto de mim. Aí eu, opa, como assim? Perto em que sentido? Então, no que se refere à multidão, eu fui buscar no vinho de luz, gente. Ups. Quem quer ler? Dá pra ler aí? Dá pra ver, gente? Pra mim, dá. Pode ver? Ou, pode ler, Bonita? Posso. Tenho compaixão da multidão. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos, verdadeiramente educados, representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixão. Explora-lhe as paixões. Mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe de amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multidão, ou da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor, observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. É. E como está atual, gente? Como está atual? Nossa, é tão atual, né? É. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Por que será que são devedores da multidão? Por que os espíritos educados representam esses devedores perante a multidão? Porque quem sabe mais tem que amparar e ensinar os que sabem menos. Tem no Evangelho isso, né? Eu não lembro que capítulo, mas lá fala que o superior acolhe o que está mais abaixo. É, é o cristal, não sei o que, no mundo. Nossa, e o Paulo Henrique fala isso direto. É, é isso. Ele, acho que, se baseia em tudo isso daqui. Porque ele fala toda vez, todo dia, de terça, de tudo. Os que estão na mesma, acho que, escala, vai, se ajudam. Os que sabem mais, ensina, ajuda a trazer o que sabe menos. E nós, humildemente, recebemos a inspiração dos que sabem mais. Essa é a solidariedade, né? Deixa eu ver, talvez seja esse, sabe, Vânia? Mundo superior, mundo de expiações, para ver, não. Mas está na minha cabeça isso que você disse. Quando você falou, eu já fui em busca que é o cristão no mundo. Entre os superiores e inferiores. Está na minha cabeça, gente. Mas se conseguirem aí, entre os inferiores e os superiores. Deixa eu ver. Qual capítulo? Não, estou procurando justamente. Porque quando você falou, já veio automaticamente isso na minha mente. Sobre os superiores e inferiores. A posição dos superiores e dos inferiores na vida. E é por isso que quando você falou, eu já vejo assim. Aqui, capítulo 3. Muitas coisas na casa do meu pai. É. Os superiores e inferiores, de expiação e prova, será? O que veio isso na minha mente? Assim que você, eu entendo, dizendo o comportamento de cada um. Aqui tem categoria de mundos habitados. Misérias humanas. Aqui. Mundos superiores e inferiores. Mas é a posição de cada ser entre o superior e o inferior. É isso que eu estou buscando, gente. Bom, paciência. Depois aparece. Estou aqui, está na minha mente. Como nós nos posicionamos quando somos pessoas que estamos no nível superior, ou seja, em posição financeira, que estão superior e inferior. Fala direitinho no evangelho, né? É, fala, explica direitinho a nossa posição no mundo como superior, superior no termo financeiro, e como também aquele que tem, que está, entre aspas, subalternos, como deve se comportar. Isso. E está na minha mente isso. A Ivaninha falou e veio automaticamente. Bom, mas não aparece, não me aparece. Então, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o incêndio do progresso. Gente, isso é forte. Isso é forte. Por quê? Quando nós temos uma certa responsabilidade na própria vida, onde quer que nós estejamos, não importa o cargo. Nós temos esse dever. Lembra que nós sempre conversamos sobre isso, é de motivar que todos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, também cresçam, entre aspas, como nós. Nós fazemos parte de um todo, é um tentando apoiar o outro. Não existe melhor e superior, não existe superior, inferior em termos, em relação para Deus. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Observem que ele vem dizendo, Jesus prossegue trabalhando. Nós pensamos que, às vezes pensamos que os espíritos superiores ficam lá. Mas ao contrário, quanto mais em sintonia, quanto mais eles vão em busca do trabalho e serem úteis. Justamente, volta-se para a tuba sofredora e alimenta-lhe a esperança. Gente, isso é muito bonito. Alimentar a esperança são justamente os missionários que retornam ao mundo, que retornam à carne ou ao planeta com as suas tarefas. Cada um de nós temos a nossa tarefa. Mas, óbvio, óbvio, cada um, por exemplo, vamos chamar o Gandhi. Não vou comparar com o Zélia, porque está abarcando, está se falando ao quê? Ao coletivo. Ao coletivo. Jesus, quando veio, teve uma tarefa na parte coletiva, ao público diretamente. Óbvio que quando nós também estamos aqui como divulgadores da doutrina espírita, que estamos conversando com o público, certo? Temos uma tarefa. O Senhor observa o que fazes. Procure multiplicar o pão. Que pão seria esse? Hein, seu Odilson? Que pão seria esse? Seu Odilson não fala. Qual seria o pão, gente? Multiplique o pão. É lá, Marinette está fazendo o pão lá, aí Marinette é egoísta, come o pão sozinha? Nem compartilha conosco, é isso o pão? Não, eu acho que é o pão do ensinamento. Sabe? É igual o Vânia falou antes, aqueles que sabem mais, passa a ensinar aquele que sabe menos. Isso, exatamente. E é um dever nosso, né? Não é isso? É o nosso dever. É. É um dever. Porque a pessoa, pega pelas crianças, no caso, as mães têm as crianças e não ensinam as crianças, né? E como que é a vida, o que nós já passamos. Nós só podemos ensinar o que nós já passamos e o que nós estamos aprendendo, né? Aí, então, as mães vão e passam exatamente para as crianças, né? O que nós aprendemos, o certo, o errado, em nossa mente, o que é certo e o que é errado, né? E esse pão pode ser até nocivo, né, Marinette? É. Porque você falou uma coisa que mexeu muito comigo, o que nós aprendemos, o que nós trazemos da nossa infância, e às vezes não é positivo, na nossa própria família. E automaticamente, sem querermos, também passamos isso para os nossos filhos. Passamos porque nós achamos que esse é o certo. Aí, depois, nós vamos aprendendo e vamos ver que não é exatamente isso. E acabe a nós também passar para os nossos filhos o aprendizado correto que nós próprios ensinamos errado. E é isso. Alimenta-lhe a esperança. Jesus sempre está trabalhando. Então, quando você está se referindo, Marinette, ao pão, eu acho também que quando, antes de fazer, tem que se ter o fermento. O fermento somos nós, não é isso? Só que vai depender do clima. O pão vai ficar mais crescidinho, vai ficar mais xoxinho. Não tem essas coisas que a massa fica mais rápido, cresce mais rápido. Tem, tem. E tem umas que nem cresce? Pois é. Porque o fermento não estava bom. Aí diz assim, esse fermento não está bom não, viu Zé? Ele vai comprar outro lá. Aí faz a massa, não vai ficar. Aí está do mesmo jeito. Não é a tua mão, olha. Não. Então, o dever que nós temos, é isso que eu gostaria de estar chamando e conversando. O nosso dever perante onde estivermos. Porque falamos, não, mas espera aí, eu sou apenas Zé. Vânia não, Vânia está lá, a Marinette está lá. É um grande carro. Vânia tem uma carreira em certa empresa. Marinette também. Marinette está lá na Alemanha. Marinette é dona de cinco multinacionais. Olha, Marinette. Entendeu, Marinette? Nós sempre nos colocamos numa posição inferior. Porque é cômodo. Muitas vezes é muito cômodo estar, continuarmos nesse estado de comodidade. É muito cômodo. Foi como a Vânia falou, não, espera aí, eu tenho lá que tirar a borboletazinha dos gatinhos. Do gatinho. E aí? Foi o que você está falando. Eu acho bonito também, no comecinho, na segunda frase, raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Porque aí eu fui procurar aqui, imperativo é que indica a ordem, é um pedido, é uma exortação. E onde que estão as leis espirituais? Estão em nós. Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, nós temos na consciência como devemos agir na vida. Nós temos todas as leis em nós. Achei muito bonita essa frase. Ótimo, Vânia, com você ter falado isso. Porque, como vocês sabem, eu falo muito sobre a favela. O pessoal, ela fala, não, mas eu sou da favela, que não sei o quê. Mas quantas coisas aprendemos? Como? Quanta coisa? Nossa. Eu acho interessante que essas pessoas têm capacidade de se doarem, de poder cooperar, compartilhar mais do que com aqueles que têm. É mais fácil, às vezes. Você vai, bom, não vamos falar coisa negativa aqui também, isso é muito interessante, né? Mas, muitas vezes, vamos lá, a Zélia tem um vestido, tem um vestido bonito. Ah, gente, tem que doar, vamos fazer a doação. Ai, doar esse vestido bonito. Poxa, eu comprei lá na empresa de Marinette, saiu não sei quantos dólares lá na loja de Marinette. Mas as Zélia vão precisar. Então, nos apegamos às coisas que nós não nos damos conta. E, às vezes, chega uma pessoa e, pum, nossa, é esse fermento que faz com que o pão cresça. Aí vem essa parte, alimenta a esperança e se torna esse alimento para nossas almas. E, quando eu vejo isso, meu Deus do céu, quanta coisa. Às vezes, tem dinheiro. Eu vi muito isso, gente. Tinha moedinha só. Ia vender pet para ter outra moedinha para comprar pão. E, quando chegava uma pessoa que não tinha comida não sei quantos dias, muitas vezes, ele dava esse pão. Ele doava esse pão. Assim, você vai dar o pão e como é que você vai ficar? Assim, mas eu comi ontem. Eu comi hoje alguma coisa e ele não comeu nem dois dias. Olha. E, muitas vezes, nós falamos, não, primeiro a minha família. Primeiro são os meus filhos. Tem que alimentar os meus filhos. E, aí, estamos falando da educação. Que tipo de educação nós estaremos dando a eles se nós também não ensinamos que eles compartilhem o que têm? Nós vamos estar ensinando a essas crianças o que somos hoje. O que somos hoje é consequência de tudo aquilo que passamos no decorrer da nossa atual existência. quando uma criança... Estamos falando, não sei porquê, sobre educação. Eu acho que foi que... Nós estávamos falando da educação dos filhos, não é, Marinette? De nós mesmos. Somos consequência de tudo aquilo. Eu tenho 58 anos. Aí, quando... Não, mas eu não tenho culpa do que da educação que eu recebi. Mas nós podemos transformarmos. Como a Vaninha falou, aonde estão as leis divinas? E as leis naturais, de trabalho, de amor. Está em nós. Quer dizer que, pelo fato de Vaninha ser minha mãe e ter feito muita coisa negativa comigo, eu vou fazer isso para os outros também? E o trabalho? O trabalho que nós temos conosco e de ir em busca de nos sentirmos bem. Foi o que a Vaninha estava falando, Zélia, sobre o nosso posicionamento na sociedade. Então, eu vou lá, nas empresas de Marinette, tudo lá, tudo dólar. Tudo vestido caro. Aí eu disse, não, mas eu comprei lá na Marinette. E Marinette pide até o desconto para mim receber, porque ela sabia que eu não podia. Aí eu levei o vestido. Que tipo de desconto nós estamos dando para aquelas pessoas que estão ao nosso lado? E é isso. Esse desconto, esse desconto, não é? Esse desconto que a gente ainda ganha por cima é... Lá no final, Zélia, o senhor observa o que fazes. Eu acho que está ligado a questão dessas leis divinas, naturais, que estão em nossa consciência, porque o senhor, ele não tem olho. Aí voltando lá no livro dos espíritos, nós ainda não temos a capacidade de entender o que é Deus. e Deus não olha, né? O senhor observa o que fazes. Só tomar cuidado, porque senão a gente fica presa a essa letra, achando que Deus está vendo o que a gente está fazendo. E eu acho que não é nesse sentido, e sim no sentido de que nós temos a consciência de todas as leis. Então nós temos em nós o que seguir, né? O caminho do bem, do amor. Então, o senhor observa o que fazes é no sentido de que nós podemos nos desenvolver e fazer, e optar, escolher sempre pelo caminho do bem. Para não ficar aquele sentido que Deus olha, né? Deus faz, Deus pune, Deus... Castiga, né? Ah, castigo, esse castigo de Deus. Só tomar, só cuidado, né? Porque o senhor observa o que fazes, mas observa no sentido de que nós temos essas leis em nós, né? E cabe a nós sabermos escolher e sempre o caminho do bem, né? Na verdade, é a mesma coisa. O que vai contar são as obras, o dispositivo que nós fazemos. E ele, que é tão bondoso que nós estamos nos referindo, nos dá a oportunidade de aprendermos de retornarmos. Quantas vezes forem necessárias. E buscar o barquinho, hein? para poder ver como vamos seguir novamente. Alguma coisa a mais nessa relação aqui? Eu gostei, eu gosto muito, sabe, gente? Eu adoro também. Adoro. Gosto muito, eu amo o evangelho, eu amo. Desculpem, mas eu amo. Uma coisa a mais, Marinette? Não, eu só estava aqui pensando agora, sabe? Que o senhor observa e a gente faz. Muitas vezes, às vezes, a gente fala assim, Ah, eu vou fazer isso aqui, não tem ninguém mesmo observando, não tem ninguém vendo. Aí eu vou atravessar aqui, né? O pessoal atravessa fora da faixa. É, não tem ninguém vendo, ninguém está observando, não vou fazer isso aqui. Aí eu falo para o meu marido, mas eu estou vendo. Pisei. Vamos atravessar aqui mesmo. Eu falei, mas eu não quero pisar na grama. Eu falei, eu já sou, eu falo, eu sou um ser evoluído, eu não piso mais na grama. Vamos atravessar na faixa. Ele, não, vamos correndo aqui, não tem ninguém vendo. Eu quero morrer. Eu gosto muito de trazer essas mensagens para analisarmos o nosso dia a dia. Eu acho muito, muito bom mesmo. Porque quando vemos assim, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Gente, como está tão atual. Impressionante. A multidão dispõe do amigo divino. E mais uma vez, os subalternos ou aqueles que se consideram inferiores, graças a esse amor, essa misericórdia, não existe distinção. Somos só crianças birrentas. Como nós estamos nos posicionando na vida. A ignorância que cada um, que nós temos. Como que eu coloco assim, birrenta mesmo. Como nós nos posicionamos na vida, às vezes, criança mimada. Birrenta mesmo. Não, eu quero, eu quero, eu quero. Que bom. Paciência. Vai ter que voltar. Podemos seguir, gente? Seu Dilson não falou nada. Como diz no Brasil aí, seu Dilson, tô ligado. O senhor não falou nada. Onde que ele tá? Eu tô lá em Espírito do Espírito Santo. Agora é. Agora. O Brasil, triste. Cinquenta e poucos milhões de festeiras. Como é que tá o barquinho do senhor, seu Dilson? Não entendi. Como é que tá o barquinho do senhor? Barquinho? É. O barquinho vai... Ah, então, já. Então... Acho que o barquinho do seu Dilson ficou lá na... Ficou na tempestade lá. Seu Dilson, tava brincando que nós demos, assim, um exemplo sobre o que vem a ser barco. Poderia ser corpo físico, saúde, dificuldade ou dificuldades. A família e o nosso dia a dia. Aí estamos falando sobre o nosso barquinho. Bueno. Gente, paramos aqui na vibração do amor, não foi isso? Foi isso. Da mesma forma, os princípios da caridade nos indicam que os laços de simpatia são importantes nas atividades de auxílio e cooperação com o Cristo. Olha aí. Sendo assim, é normal sejamos solicitados, buscados. Como a caridade extrapola qualquer horário para ser exercida. imperioso manter o espírito pulsando na cadência. Gente, cadência é o ritmo. O ritmo da doação. Ritmo, sequência, tendência, aptidão. Por isso que eu vou buscar... Eu deixo sempre do lado aqui o significado para ficar mais fácil o nosso estudo. Porque o amor sustentáculo do universo pulsa em ritmo de eternidade onde quer que se manifeste. A doutrina espírita nos auxilia esclarecendo. Gente, isso aqui é muito bonito. Porque o amor sustentáculo do universo pulsa em ritmo de eternidade onde quer que se manifeste. Pulsa em ritmo de eternidade. O que seria isso, gente? O amor é, né? Ritmo de eternidade. Não importa onde esteja, quem quer que seja, não existe cor, não existe raça, não existe casinha, não existe estar numa rua, estar numa casa bonita, numa vila. Porque realmente o que vai contar é o que a Vaninha falou, que nós estamos conversando. É o que nós, o que trazemos em nós e como permitimos que isso se exteriorize. São as obras. E esse amor não tem tempo, não existe dimensão, não existe esses locais que nós falamos quando dizemos, não, gente, eu tenho uma bronca às vezes do amor materno. Eu sou meio complicada com o amor materno. Tenho uma bronca danada com o amor materno. Porque eu tenho uma complicação com o amor materno. Porque fala, ah, eu amo o meu filho, eu amo a minha filha. eu falei, assim, é mesmo? É. Eu quero o melhor do meu filho, o melhor para a minha filha. Que amor é esse? como é que fica? O seu filho quer? Oi? O seu filho aceita? O seu filho aceita o melhor da mãe? Para o filho? Ou o filho tem a escolha? Pode escolher o que ele quer de melhor? O de melhor para ele? O que é? E como as mães estão nos posicionando em relação aos filhos, eu quero o melhor para o meu filho. De que? Impor profissões, impor atitudes. Não, eu quero o melhor, eu sou mãe, saiu de mim. Eu só quero o melhor. Então, às vezes, nós não vemos também como estamos nos comportando em relação a esse amor. Não, eu amo. Eu amo o meu namorado, eu amo o meu marido. Eu amo meus animais. Que amor é esse? Então, é isso que nós estávamos comentando anteriormente, falando. Pulsa em ritmo de eternidade. Onde quer que se manifeste, não existe, não existe, não existe essa limitação por amor. Porque quando pensarmos meu filho, minha filha, já estamos, nos esquecemos de quem está do lado. o que vocês acham disso? Sim, mas aí a Vânia vai dizer o seguinte, sim, Zélia, eu não tenho culpa, eu tenho... Quantos filhos você tem, Vânia? Uma? Uma. Mas eu tive só uma filha. Não tenho culpa, Se eu gerei uma, aí a Marinete, não, ganhei de tuca, eu gerei duas. Aí as duas vão dizer, e eu de você, Zélia, não gerou nenhuma. E que tipo de amor estamos falando? É o amor que gera um ser? Ou é o amor que vê o todo onde quer que nós estejamos? Jesus Cristo teve filhos? Se quiser. Na verdade, a gente não sabe ainda o que é o amor e nem amar, né? A gente acaba controlando, impondo. É por isso que nós estamos nessa era de autonomia e é engraçado porque eu comecei a ver essa história com o Paulo, mas eu tenho observado que em outras áreas da vida tem muitas pessoas falando em autonomia. Sim. Assim de... Até já ouvi falar assim, autonomia no aprendizado. então é algo que está se expandindo, né? Isso é muito bom para todo mundo porque é uma nova era mesmo onde nós vamos aprender a trabalhar com essa autonomia com responsabilidade, né? E aí amar... Esse amor é um amor deixa o outro ir, né? Com orientação, lógico, com zelo, com tudo, mas o outro tem o direito de ir, né? E de buscar e de escolher e a gente... Nós não estamos preparados para isso. Eu acho assim, como nós estamos nessa bendita doutrina, aqui eu acho assim que nos dá essa oportunidade de estudo, de entendimento da vida, da vida espiritual, tudo... Então nós temos nos desenvolvido em relação a este amor que liberta, né? Mas é um processo de aprendizado para todos nós. É por isso que eu tenho essa bronca da mãe porque as vezes que eu vejo e falo eu te amo eu quero melhor para você, menino! É, isso não é amor, né? Eu fiz isso, eu fiz isso. Eu te amo! Você não tem que ter o meu amor se for ver por Deus. Por isso que eu soubesse tudo isso quando a minha filha tinha 15, 16 anos, nossa, teria sido tudo diferente. Por isso que eu trouxe, viu, Vaninha? Porque, assim, nós temos até com os nossos animais, nós amamos e que tipo de amor é esse? Nós nem conhecemos, não sabemos o que amar. e mesmo assim dizendo, eu te amo, você não entende o meu amor, eu entendo, não, você é boa. A vida pródiga de sabedoria em toda parte demonstra o princípio da cooperação em todos os planos. Olha aí, vem! Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inécia no conserto da harmonia geral. Gente, isso é muito bonito! Alma sem trabalho digno é sombra de inécia no conserto da harmonia geral. Uau! Aí eu fui buscar na parábola da Figueira Seca. Quem se lembra da Figueira Seca? Ups! Sorry! A Figueira quer ficar seca porque não quer aparecer. É mole, gente? Pronto, olha aí. Eu vou ler e vamos analisando sobre o que nós estávamos comentando sobre o amor. Isso, gente, é no Evangelho, tá? Capítulo 19. Está faltando um Ezinho aqui. Eita, agora também até ficou verde. Faltava um E e eu comprestei ali e ficou até verde o E. Figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Os oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial venis, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando pescrutadas algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Os que mais das vezes faltam é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém paldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à exterioridade, quer dizer, falta frutos. Por quanto dia virá em que acharão secas até a raiz? Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que secou. Olha aí. Na realidade, a montanha é uma figura de linguagem, porque na realidade são as nossas dificuldades. Na realidade, somos arquitetos do nosso destino, somos construtores da nossa felicidade ou infelicidade. Através das escolhas equivocadas, prístinos avatares, ou na atualidade. Seria isso mesmo? Justamente porque nós estamos, que tipo de árvore nós estamos oferecendo para a vida? Ou nos posicionando? Somos insubstituíveis, ninguém substitui ninguém. propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Eu fico pensando que é uma bênção sermos espíritas, mas o que nós estamos fazendo como espírita no nosso dia a dia? Você quer dizer quando é verdadeiro espírita, porque tem muito espiriteiro rondando a... É por isso que eu estou te dizendo, é por isso que eu estou te dizendo. que tipo de espíritas somos? Somos como as árvores, como a figueira? Eu observo que a maioria está como a figueira, inclusive eu. Pois é, somos todos nós, porque se nós fôssemos justamente árvores frondosas, nós não estaríamos no planeta Terra. Quando eu me refiro à evolução, tá, gente? todos aqueles que tendo meios de ser úteis não o são. Essas são as árvores frondosas que conseguem dar bons frutos. Velha, por isso que o Chico, por isso que o Chico Chavé fala que o essencial é ser cristão. Pois é. Ser espírita é outra coisa importante, mas ser cristão é o essencial. Foi o que ele falou, não tem que tirar em Jesus como o senhor está falando, não foi, seu Dilson? O cristão vive efetivamente o evangelho no dia a dia, não é? Exatamente. O dia que tirarem Jesus do evangelho, quer dizer, ele falou, quando tirarem Jesus do espiritismo, aí eu não estarei, porque eu estarei onde estiver Jesus. Alguém falou que só o sermão da montanha basta. Foi o Gandhi. Gandhi? É. Eu não lembrava que ele falou, foi Gandhi. É Gandhi, porque quando ele estava na Inglaterra, aí tinha uma pessoa que o tratou de uma forma inadequada, mas tinha um crucifixo. Aí ele olhou, aí ele olhou, falou, eu estou aprendendo a compreender este teu Deus, este aí que trouxe, esse aí que foi, no caso, Deus, este que foi crucificado, eu estou aprendendo a compreendê-lo e abaixar a minha cabeça por o que ele fez, esse que está aí, que você está trazendo contigo. É forte. Então, gente, é isso que eu gostaria de entender, muitas vezes, o meu próprio comportamento. Quando nós falamos das nossas emoções, estoura, aqui não se vê nada, onde está? Aí eu, poxa, quando estoura, peraí, vamos voltar, vamos voltar, porque não importa se somos ricos, se somos pobres, isso não vai importar. O que adianta ser um pobre que isso não faz nada? Muito pelo contrário, se for inútil. E o rico, que é mais útil que o pobre? No sentido de, não de dar riqueza, da riqueza financeira, mas nas atitudes. Então, isso não tem nada a ver. E nós sabemos que não tem nada a ver. O que importa são o quê? As sobras. É porque, muitas vezes, nós dizemos, não, eu não tenho condições de comprar isso, de fazer aquilo, eu sou pobre, olha. E quando nós só escutamos, só procuramos escutar. E como o Chico, quando chegou a mãezinha que perdeu, eu não sei quantos filhos, eu não me lembro mais não, ele não sabia o que falar, ele a abraçou e chorou com ela. Ele não tinha mais, porque era uma mãe, se eu não me engano, eu não sei se ela perdeu tudo, o filho desencarnou, ele, o que que eu vou falar para essa mãe? A não ser abraçar e estar lá, fazendo com que ela fosse amparada pelos meus braços. não é isso? Então, Vaninha, o que que você está pensando aí sobre a figueira seca? É, a Manete já foi lá, comeu o bolo, voltou. Não, Zélia, você sabe o que que é? Hoje é Halloween, e as crianças batem na porta gritando, difíceis é dar sal, né? Aí eu já vou com a vasilhinha. É por isso? Eu já quero estar aí na tua casa para um Halloween? Ah, eu também quero doce. É por isso? Aí eu já vou lá com a vasilhinha, levo duas crianças e volto de novo. Coisa boa, eu achei ainda... Ei, Manete, ainda bem que você não comeu esses docinhos aí, uns pouquinho desses docinhos. Não, 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 Deus me livre, só comi um gumi belly e depois eu falei, chega. Oxe, ainda bem que eu não estou aí, que tivesse paçoquinha e não ia ficar, não ia sobrar, não. Tem paçoquinha aí? Não é paçota não, mas tem aquele... Que nota? Tem também amendoim dentro. E aqui a gente encontra paçoquinha assim, viu, gente? É? A gente encontra, não é? Não é, né? É. Não encontra, a gente vai. E aí, gente, o que vocês acham? É interessante, né, isso que você estava falando, o seu Dilson e do Chico, né, porque quando ele soou caiu? Caiu, não foi, gente? Caiu, acho que é dela, não caiu? É caduto, como dizia o italiano. É caduto. Gente, vocês estão me ouvindo, não é isso? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Pronto. Então, o que o senhor, o que vocês acham aí, Marinette, dessa... Ai, a Vaninha voltou. Segura, Vaninha. Ela está falando sobre o que o Chico falou, o que eu falei aí, que eu lembrei do Chico. É. É que está caindo. não tinha só nós. Entrou, caiu outra pessoa? Não tinha só nós? A minha internet está terrível, caiu tudo lá de novo. Agora estava só nós, que interessante, parece que eu escutei aqui alguém caindo, ou a internet, mas você estava só nós? Não, não entrou no celular e no computador. Ah, o computador, entendi. Aí eu saí lá correndo e voltei aqui para não perder o raciocínio. Isso. Então, é... Sobre a Figueira, você falou do Chico, o senhor Gilson. É, da... O essencial é que você achou aí. É. Nossa, é ruim, porque a gente perde um pouquinho o que eu queria falar, mas... Eu falei sobre o crucifixo. o que o Gandhi viu, porque ele foi... Era como se fosse... Eu não quero dizer o que ocorreu entre esse... Vamos dizer, soldado, essas coisas assim. Aí ele disse, eu estou aprendendo a entender este que você está trazendo aí, pendurado. Jesus. Porque no dia que eu compreendi perfeitamente... Pode falar, fala. Não, é só isso. Porque ele estava dizendo, eu estou aprendendo a compreender esse que você está trazendo aí, quer dizer, a cruz de Jesus. É, porque... É... É sem obras, né? Porque aqui que adianta carregar o Jesus... E as atitudes não condizem com o que o Cristo falou, né? Então, a questão do Chico, porque o espiritismo, e principalmente nesse... Nesse resgate, né? do entendimento do que é o espiritismo mesmo, quando o Chico, agora lembrei, soube das... Que o Canuto de Abreu foi até o Chico para falar das cartas e das adulterações, né? Que eles já sabiam que... Aí eles consultaram o Emmanuel e o Emmanuel falou que era para esperar. Foi aí que o Chico fala isso, que ele fica... Ah, o jeito que o senhor Gilson falou, minha mãe fala isso direto também. é... Ele é cristão, né? Mas, então, a questão de que o que aconteceu foram a escolha dos homens, porque, na verdade, se Jesus é o nosso governador planetário, foi quando ele veio a primeira vez, né? Como governador. E depois, ele veio para trazer um Deus de amor, né? Trazer o Deus todos os ensinamentos que ele trouxe lá em três anos, quando ele veio a segunda vez. Mas ele... Agora eu entendi, não. Para aquilo que eu sei, Jesus só reencarnou uma vez. Isso, mas ele não é o governador planetário? Sim. Ele veio aqui para organizar na... é... o planeta, para que depois nós pudéssemos habitá-lo. Ele é o nosso governador planetário. Então... fala. Não, porque, na verdade, é uma... como nós estávamos aprendendo aqui no Caminho da Luz, principalmente no início do Caminho da Luz, tem explicando da equipe que trabalhava e que trabalha com Jesus na formação da Terra. que ele se encontra muitas vezes no sol, justamente para poder ver, conversar com eles e pedir moratória e, ao mesmo tempo, falar sobre a sua reencarnação. isso. Então... Isso. Então... É que eu acho que é lógico, porque se ele é o governador planetário e a evolução que ele possui, primeiro ele já sabia de todas essas coisas, né? Então, só para correr na hora, aí depois ele reencarna, né? Lá em... toda a história dele, aqui, todos esses ensinamentos, tal, em três anos e vai embora de novo. E depois, quando que ele vem? Quando começa o Espiritismo, né? O Espírito da Verdade, é lógico que deve... É como você falou, essa equipe toda que trabalha com ele, que através de Kardec traz todos os ensinamentos à luz do Espiritismo, né? Trazendo esses conceitos todos de liberdade, de tudo que é o Espiritismo. É Jesus, né? Então... E agora o que você queria dizer? É. Então, tudo... Até tudo que aconteceu já era de se esperar pela própria natureza que nós somos, né? E a gente... Essa questão de passar por regeneração é a nossa grande virada na transformação do nosso comportamento. E Jesus sabe de tudo isso, ele está lá aguardando, né? Trabalhando e aguardando a nossa transformação, né? de comportamento, de entendimento. E pedindo moratória, muitas vezes, e pedindo moratória. É. Ah, eu vou ver se eu consigo ligar o computador aqui. Tá. Então, eu vou continuar. Posso... Valenete, quer acrescentar alguma coisa, minha flor? Não, tá bom. Pode continuar, Tô. Obrigada. Tô, Dilson? Posso seguir? Não, pode seguir. Tá ótimo. Tá ótimo. Naturalmente... Ela falou que o Cristo reencarnou. Bom, acho que ele encarnou, não reencarnou nada. Não, foi o que ela explicou. Recordou uma vez, mas veio através do espiritismo. Foi isso que ela quis dizer. É, porque ele prometeu a um consolador que é o espiritismo. Isso. Era isso que ela queria. Por isso também não tinha entendido, mas aí depois ela explicou. Ah, deixa eu colocar aqui, gente. Pronto. A vida... Não, peraí. Eu agora. Naturalmente, o magnetismo de Jesus tinha uma afeição não apenas terapêutica, mas de alta ressonância no que diz respeito ao redirecionamento da vida de muitos corações sofredores, oferecendo-lhes diretrizes mais felizes e mais gratificantes na condução da própria existência. Eu vou ler essa parte aqui para não finalizar porque da próxima será com o Vaninha para que ela possa começar a continuar nesse provérbio cruel. Aqui. Como é que é, gente? Versículo. A frase seguinte... Pronto, peraí. Naturalmente, o magnetismo de Jesus. Aí eu fui buscar no caminho da luz, gente. sobre esse redirecionamento, a caminho da luz, eu encontrei... Eita! Olha só. A caminho da luz na introdução. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Objetiv... Ui! Agora. Agora entrou. Objetivando... Pronto. Pronto, Vaninha. Isso. Vânia, você está entrando. Eu fui buscar no caminho da luz, na introdução, sobre o magnetismo, sobre Jesus. Um pouquinho só. E lá tem dizendo... Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade, para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Então, não é? Exatamente. É muito lindo, gente. Deixa eu terminar aqui para a Vânia começo da próxima semana. A frase seguinte mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua posição de aprender. oi, não entendi nada agora a Vânia. Eu estava pensando que você estava e depois, né? Eu vou ler, eu me perdi agora. A frase seguinte mostra que Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar em pé, define a sua posição de aprender, de receber, ou acolher as orientações vindas do Mestre. Estava em pé, isto é, pronta, preparada para aprender com segurança. Olha aí, que lindo. A posição que eles se encontravam. eles estavam em pé para aprender com segurança. Se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, gente, olha só. Quando nós falamos sobre a sintonia, ele foi, permitiu que a própria multidão chegasse até ele falando sobre a sintonia, a sintonia, gente. Isso é muito bonito. É que tem simbologias aqui que nós passamos e não observamos o que está por trás disso. A multidão continuou em pé, mas Jesus acertou. Olha que coisa linda. Então, sobre o caminho verdadeiro. Não, gente, é o caminho da luz. O que vocês acharam aqui? Sua mensagem de amor no evangelho é até na palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Isso é amor, hein? é a luz de todas as vidas terrestres. Não passará. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Foi o que a Boninha estava se referindo, né, Boninha? Sobre a reunião. mas Boninha está de um lado e aparece do outro. Ai, caiu tudo de novo. Está terrível. Está chovendo muito aqui. Não, está pedindo para entrar e você está aí. Oxe. É porque você está no celular e no computador. O que vocês acham aí, gente? Segura, Pian? Está difícil. Está claro. Está claro. O que eu posso falar, meu Deus do céu? Fala, Marinette, o que você acha? Eu não tenho nem palavras. Não posso falar. Você continuou. A clareza... Nós podemos falar sim, seu Gilson. A gente tem que ser o homem de bem. O que é o homem de bem? Que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Então, é por aí. Como você gosta de falar, é por aí. Exatamente. É igual o Zé Ler falou, não é? Eu amo meu filho. Olha aí o amor. Olha o amor. Pois é. Quando você ama, você não fala, você vivencia. Vivencia. Aliás, amor não existe, amor na Terra. Eu vejo. Um amor que se aproxima um pouco de um amor verdadeiro é o de mãe. E olha lá, não é? E olha lá. Dependendo da mãe. Pois é. Eu falei, que se aproxima um pouquinho do amor. É como você estava falando. Esse amor que nós estávamos colocando. Quando ela fala, não é, seu Gilson? Porque tem mãe que filho anda errado, faz muitas coisas graves, e ela continua gostando do filho. Pois é. Vai na cadeia, visitar. Ainda fala, te amo, meu filho, apesar de você ter você fazer o que você fez. É por isso que eu falo, mas é uma imagem do amor de Deus para conosco, de Jesus também, Maria Santíssima. Nas minhas orações eu sempre falo Deus, Jesus e Maria. Não abra mão. E o que o senhor acha é a luz de todas as vidas terrestres? A luz de todas as vidas terrestres? Mas Jesus é a luz de toda a vida terrestre. Agora nós temos que procurar segui-lo para a gente também ter essa luz na vida terrestre, porque aqui é um processo de refazimento, de melhoria. Então, só seguindo ele mesmo, que ele é a luz do caminho, a verdade, a vida, se não seguimos ele, a gente vai ficar parado um tempo no espaço. E, meu Gilson, como a Marinette mostrou lá com um boquinha de doce? Vamos só estar enganando, só dando docinho e não educando. Eu não esqueço desse dia 31, não, viu, Marinette, do docinho aí. Quantas vezes o doce está falando? Eu não sei aí como é que é. Não, aham. Mas esse aí, velha, esse aqui é, no caso, como é que eu vou falar? Eu não vou nem falar se é amor e se é ódio. É um... uma coisa simbólica. Né? Ah, uma brincadeira, né? É uma brincadeira. E as crianças vêm... Não, gente, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não, gente? Doce ou azedo? O azedo, você dá uma mão, resposta. Gente, vocês não estão entendendo, vocês não... Não caiu a ficha. É, eu estava falando de amor. Aí eu falei, então será como o dia de hoje. A cumbuquinha, a marinete dando os docinhos. Quer dizer, muitas vezes o que nós estamos fazendo quando se diz que é amor é o enganar. Ou colocar... Ou enganar, no que é o sentido, de colocar certas máscaras onde não existe. E se diz, não, eu amo. Por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu amo. É o docinho que eu falei, gente. Eu estou aprendendo a usar simbologias. Entenderam? É o pirulito, é a balinha. Por quê? É o amor que eu entendo. Pirulito, bala. E o amor é a cumbuca. Agora, que tipo de amor entra na cumbuca? É o afixo? É isso. Gostou, não foi, Vânia? Gostou, não foi? Gostou, não é? Estou gostando dessa internet, não. Bom, mas e alguma coisa aí, gente? Marinete, quer mais alguma deslaceração? Alguma coisa acrescentar? Não, só eu disse, já falou. Ele já falou o meu pensamento. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. a luz, não? Para com todos. É porque é forte, né, gente? Essa coisa de... Ele mesmo falou, eu sou a luz do mundo, Jesus mesmo falou isso. É? Uhum. não quiser vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Isso, meu irmão. É o caminho da vida. Essa é... Ele já fala assim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. É bem claro, não é? Negar a si mesmo, o que é negar a si mesmo? É tentar você dominar as suas sombras, procurar administrá-la. E aqui, como o senhor está falando, né, seu Dilson? Procurar ter a humildade de aceitar quem somos. Tanto que o irmão José, no livro Dias Melhor, ele fala, na senhora do Evangelho, o maior título é o de servidor. E o Paulo de Tasso fala que nós somos cooperadores de Deus e de Jesus. Cooperadores, olha que legal. o Paulo de Tasso, não foi qualquer um. Eu tenho lá onde está escrito, mas eu estou longe de dar para pegar. Tem que estar na Bíblia, eu não lembro agora onde está. Mas eu tirei da Bíblia. Pois é. Mais alguma coisa? Eu gosto de citar, se é João, Matheus, Lucas, eu gosto sempre de citar a fonte. Eu não gosto de falar por falar, eu gosto de citar a fonte. Porque aí você fala, se a pessoa que eu for falar com outra pessoa, se ele não estiver acreditando, ele vai lá consultar. João, 1,3,5,18, o que ele fala? Por tudo dá graças. Aliás, vai ser a palestra da Samira Turcone, hoje à noite, às 20 horas, lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Por tudo dá graças. 1,3,5,18, por tudo dá graças. Você vê que o Paulo é claríssimo, por tudo. Ele não falou para alguma coisa, não é por tudo. Foi o que o senhor falou sobre a luz, não é isso, seu Aldilson? Ele é a luz do princípio e nas suas mãos, misericordiosas, repousam os destinos do mundo. É. É porque, como a Marinette falou, é o governador do planeta, a Terra. O Havanha, o Havaninha aí. O nosso administrador. E é isso, então, Vania, ficamos na próxima irmão é 24. Então, vamos para, mais alguma coisa, gente? 24? 124. Ah, e vai começar a frase seguinte mostra que Jesus, é isso? Espera aí, gente. É isso mesmo. Então, vou parar aqui só um instantinho para que vou parar aqui a gravação. Então, até a próxima com Vania Assumpcion. Cuidado que existem muitas Vanias aí. Mais uma Assumpcion só. Até a próxima.